Fala pessoal, eu sou Spencer, hoje é 28 de junho de 2023 com mais uma edição do informativo CNPq News do canal Innova Plus, trazendo postagens disponibilizadas na internet de 20 a 27 de junho de 2023. Mas antes de iniciar, vamos lá, passe no canal Innova Plus, faça sua inscrição, rápido e grátis. Já fez isso? Massa! Muito obrigado pela força, continue nos prestigiar, não deixe de assistir nossos vídeos. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos sobre ciência, tecnologia e inovação. Por isso então, vai lá e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. E também, curte e compartilhe aqueles vídeos que gostaram em suas redes sociais. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, que ajuda no crescimento e engajamento do canal. Vamos aos destaques de hoje. 21 de junho de 2023, MCTI e CNPq lançam chamadas para projetos e bolsas de pesquisa no valor de 590 milhões de reais, disponibilizados no portal do MCTI. E ainda, no 22 de junho de 2023, CNPq lança chamada para apoio a pesquisas em biodiversidade, disponibilizado no portal do CNPq. Teremos hoje um total de 6 postagens. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. CNPq, 20 de junho de 2023, plataforma LATS, a maior base de dados da ciência brasileira. A plataforma LATS representa a experiência do CNPq na integração de bases de dados, de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informações. Sua dimensão atual se estende não só às ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento do CNPq, mas também de outras agências de fomento federais e estaduais. Das fundações estaduais de apoio à ciência e tecnologia, das instituições de ensino superior e dos institutos de pesquisa. Além disso, se tornou estratégica não só para as atividades de planejamento, gestão, mas também para a formulação das políticas do Ministério da Ciência e Tecnologia e de outros órgãos governamentais da área de ciência e tecnologia e inovação. Direção Concursos, 21 de junho de 2023. Concurso CNPq. Novo edital autorizado para 50 vagas. Veja. Foi autorizada a realização do concurso CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O documento que anunciou o novo certame foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. Será um todo 50 vagas para o cargo de analista em ciência e tecnologia e carreira, que exige um nível superior de formação. É importante destacar que o edital deverá sair até a primeira metade do mês de dezembro. Caso o certame não seja lançado até lá, a portaria perderá seus efeitos e a disponibilidade orçamentária para o provimento das vagas ao CNPq será cancelada. Então vamos torcer para que tudo saia contente. A MCTI, primeiro destaque de hoje, 21 de junho de 2023. A MCTI e a CNPq lançam chamadas para projetos e bolsas de pesquisas no valor de R$ 590 milhões. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aspecto de Fabimento e a MCTI e a CNPq, lançaram na quarta-feira, 21 de junho, duas das mais tradicionais chamadas públicas para pesquisa. A chamada universal destinada a projetos de grupos emergentes e consolidados de qualquer área do conhecimento e a chamada de bolsas de produtividade em pesquisa e produtividade em pesquisa sênior. As bolsas de mais alto nível do CNPq receberão no total R$ 600 milhões do orçamento do CNPq. CNPq, segundo destaque de hoje, 22 de junho de 2023. CNPq lança chamada para apoio a pesquisas em biodiversidade. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação lançam hoje uma chamada do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, PPBio, destinando R$ 60 milhões para ampliar o conhecimento sobre os ecossistemas brasileiros e promover a identificação, caracterização, valorização e uso sustentável da biodiversidade. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e apoiarão projetos com três anos de duração. A chamada CNPq barra MCTI barra FNDCT nº 07 para 2023, Desenvolvimento de Ações Estratégicas para Políticas em Biodiversidade, do âmbito do Programa de Pesquisa em Biodiversidade em Biodiversidade, em rede de restingas e manguezais. MCTI, Complemento do Segundo Destaque, 23 de junho de 2023, MCTI e CNPq lançam chamada de R$ 60 milhões para projetos no âmbito do Programa de Pesquisa em Biodiversidade. De acordo com o MCTI, a iniciativa busca suprir lacunas do conhecimento, em especial em regiões de difícil acesso e escassez histórica de conhecimentos científicos, além da obtenção de dados científicos sobre a biodiversidade, incluindo aspectos como diversidade taxonômica, genética, populacional e aspectos evolutivos, o PPBio também busca compreender padrões de distribuição de plantas e animais e do processo ecológico que resultam nos padrões atuais. Para participar da chamada, o responsável deve ter cumprido o currículo cadastrado na plataforma Lattes, título de doutor e ser coordenador do projeto. Além disso, precisa ter vínculo com a instituição de execução do projeto ou, se aposentado, comprovar que mantém atividades acadêmicas e científicas. A proposta apresentada, no caso, deverá ainda tratar de uma das nove linhas de pesquisas alencadas no edital e abordar ao menos três temas citados na chamada. CNPq 27 de junho de 2023 CNPq anuncia os vencedores do 12º Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq anuncia os ganhadores do 12º Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte, edição 2022, que receberão as respectivas premiações durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a ser realizada em julho de 2023, em Curitiba, Paraná. O prêmio contempla imagens produzidas por estudantes de graduação e pós-graduação, graduados e pós-graduados, docentes, pesquisadores, brasileiros e estrangeiros com visto permanente no Brasil em duas categorias, imagens produzidas por câmeras fotográficas e imagens obtidas por meio de instrumentos especiais, ópticos, eletrônicos e eletromagnéticos. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo CNPq News. Vamos lá! Não deixe de fazer sua inscrição no canal em Nova Púlula. Rápido, é grátis! Já fez massa! Muito obrigado! Continue a nos assistir! Aperte o sininho de notificações para ficar à parte das novidades e não deixe de curtir e compartilhar aqueles vídeos que gostar em suas redes sociais. Por fim, quer acessar o conteúdo integral de cada uma das postagens? O link delas está na descrição do vídeo. Copie aquela que interessa e cole no seu navegador. Pronto! Terá acesso à postagem aqui disponibilizada. E, ao final, não deixe de nos seguir no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado! Paz e saúde! E até a próxima edição de um CNPq News!